Olá, meus amores. Pró Maria mais uma vez com vocês e mais um momento nosso, não é isso? Hoje a nossa aula de número 186. Bom, aproveitaram esse momento aí pra vocês tomarem aquela água, deram aquela descansada, aquela alongada, né? Olha todo mundo aí cuidando muito bem da postura. E a nossa aula de hoje, olha só, criando e ensinando. Nossa aula de número 186, nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens. Pró Maria Moreira, mais uma vez aqui com vocês. Olha só esse cenário que está aí, né? Vamos só dar uma olhadinha. Essa escada, esse barril, esse cenário lembra aí alguma coisa vocês, alguma coisa que passa aí na TV? Pois é, alguns cenários, gente, eles são tão marcantes, né? Que só da gente olhar, a gente já sabe exatamente, né? De onde é aquilo ali. Esse cenário, essa imagem de cenário que a Pró trouxe é a vila, né? A vila lá do Chaves, né? Então a gente pode observar aqui. Como é que a barra, como é que sabe o que é a vila do Chaves? Olha só o barril aqui, né? Que o Chaves se esconde. A casa de Seu Madruga, a casa aqui da velha do 71, a casa do Kiko, né? E aqui, se eu não me engano, é a casa aí da Pops, né? Não, da Pops não. Essa casa, ela fica alugada, ela aluga, desaluga, que é a moça que Seu Madruga meio que é apaixonadinha por ela. Bom, e aí, só de a gente olhar esse cenário, a gente já relembra aí histórias que a gente viu, situações, né? Que vocês possivelmente aí já possam ter assistido. E quem não conhece Chaves, quem não assistiu, vale a pena assistir, porque é sempre, né? que se deparar aí, né? Com qualquer um desses elementos, rapidamente vai, olha, lembrar das histórias do Chaves, né? E aí, por que a Pró trouxe isso aí para vocês? Para que vocês entendessem a importância aí de um cenário, né? Como ele fica preso na nossa memória e como o cenário, ele precisa estar ligado aí, né? Com essa história. No caso de Chaves, né? A história, de modo geral, na maioria das histórias, elas acontecem aqui nesse pátio, né? E são por conta dos moradores dessa vila, né? Que tem essa área aqui de convívio, tem histórias que eles estão colocando roupas, que eles estão trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, essa, né? Esse cenário, esse cenário, ele tem os elementos aí que fazem com que a história aconteça aí da melhor forma possível. E quando a gente vai construir uma história, né? A gente precisa aí, dentro da nossa história, alincar aí esses elementos, dizer, olha, se era uma casa, se era uma casa onde a pessoa morava, né? Contextualizar aí, né? Ou criar, né? Para que as pessoas entendam aí a história da melhor forma possível. Até porque quando a gente vai lendo, que essas informações aí, né? Sobre o local, sobre a cena em si, a nossa mente, ela vai criando essas informações. E quando a gente está lá no teatro, né? Tem uma apresentação teatral na nossa escola, no nosso bairro, automaticamente aquelas informações que estão ali por trás também contam uma história. Bom, quando falamos em ensinação, muita gente pensa apenas, né? Em espetáculos apresentados em teatros, né? Mas o ato de ensinar não acontece só nesse tipo de lugar. Podemos ensinar nos mais diversos lugares. Inclusive, a PRO começou aí falando com vocês sobre isso, né? Olha, quando você for ao teatro ou, né? Tiver aí uma apresentação teatral na sua escola ou no seu bairro, isso quer dizer o seguinte, as ensinações, as apresentações de teatro, apresentações teatrais, elas não ficam presas, né? Ao teatro, elas podem aí acontecer em outros locais, né? Perguntinha. Você sabe o que é um cenário? Eu aposto que sim, até porque a PRO trouxe aí, né? Informações do que seria um cenário, né? E você sabe qual, né? Qual a função desse cenário na montagem de uma peça ou na prática teatral? Sabe? Não, agora ficou mais do que fácil vocês responderem isso aí. primeiro, o que é que é o cenário, né? É a parte aí que compõe o espetáculo, é isso? E qual é a função, né? A função dela também é o quê? Contar uma história, né? Ambientar aí a história que é contada. Então, se eu estou, né? Ensinando uma história que acontece no campo, obviamente que o meu cenário vai ser o quê? voltado, né? Para essas coisas, vão ser coisas do campo. Ah, não, é... A minha história acontece dentro de uma casa, então o meu cenário, né? Será ali dentro de uma casa, não vai ser uma praça. Então, é como se o cenário fosse uma extensão aí da história, né? Mas vamos lá. Bom, o cenário, gente, ele é composto pelos objetos e pelos elementos visuais que irão compor a cena. Aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, não é isso? Quais são os elementos visuais, as coisas que eu estou visualizando? Ó, essa árvore, as luzes. É uma árvore pequena? Não, é uma árvore bem grande. Aqui, né? Eu tenho uma pessoa com um carrinho, parece um carro aqui que está carregando malas, né? Aqui tem algo como se fosse uma porta. Então, o cenário, ele compõe também o quê? A apresentação. Como que ele compõe? Através desses elementos visuais que também vão te trazendo informações e essas informações, obviamente, fazem aí parte da história, né? Bom, precisamos diferenciar o cenário do espaço da cena, né? Que pode ser um palco de um teatro, a rua, um barco ou, né? Uma sala de aula. Então, onde essa apresentação vai acontecer é o espaço, né? Da cena. Já o cenário faz parte da apresentação. E esse cenário, né? Ele monta e desmonta, na maioria das vezes, para ser levado, né? Para um outro lugar, onde também vai acontecer, né? Uma apresentação. Olha só os cenários que eu trouxe aqui para vocês, né? Olha essa casa. Só de olhar o cenário, né? É só uma tela pintada, mas só da gente olhar aqui esse cenário, automaticamente a gente já sabe que é o quê aqui. Olha, atrás tem uma floresta. Que história, né? Que texto teatral poderia ser ensinado, né? Com um cenário desse. Vamos lá, o que é que vocês acham? Quero dicas. Que apresentação teatral caberia aí nesse lugar? E esse aqui? Tem até um título ali, né? Patati e patatá. Tem brinquedos, né? Brinquedos de um parque de diversões, brinquedos que a gente possui na nossa casa. Qual seria a apresentação teatral que caberia aí dentro desse cenário? Você consegue imaginar? Bom, vamos olhar aqui. Aqui, né? A Pro trouxe para vocês um cenário. Mas se a gente for voltar aqui, olha como é diferente. Esse aqui já é uma coisa mais elaborada, né? Tem essa casa, muito espaço. Aqui a gente já tem muita iluminação. Só que, gente, no teatro, o teatro não possui regras, né? Para esse tipo de coisa. Você pode construir um cenário, por exemplo, para ensinar uma peça, né? Uma peça teatral no horário do intervalo, na hora do recreio aí da sua escola. Você pode fazer isso, né? Para os seus familiares. Mas o importante é que o quê? Que o cenário, ele seja, né? Na verdade, uma parte aí do seu texto teatral. Que você também possa contar com o apoio do cenário. E aí, nessa imagem, a gente tem o quê aqui? Um teatro de fantoches. Mas aqui, olha só, é uma caixa. Percebam que é uma caixa simples, que inclusive pode ser o quê aí? Uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato. Tem as cortinas, né? Tem esses tijolinhos. Então, tudo isso aqui é um cenário. Pode ser uma caixa e você vai usar dedoches, usar fantoches. Você pode, né? Dentro dessas possibilidades, usar, por exemplo, a sala da sua casa, rearrumar algumas coisas. Pergunte ao seu responsável se você pode fazer isso para fazer a sua apresentação. Então, não precisa de grandes produções, de luz, né? De cortina. Não. Você pode fazer aí na sua sala, tá? O teatro permite, né? Que ele seja feito aí, né? Em quase todos os lugares. Bom, lá vem a história, né? E mais o nosso Mãos na Massa. Qual será a historinha? Os carneiros e o porco, né? Quem são os personagens? O carneiro, o porco, a ovelha, o pastor, o cachorro. Outro carneiro, outros carneiros e ovelhas que são figurantes, né? Lembra da nossa aula que a Pró falou aí, né? Sobre personagens? E que a Pró, inclusive, falou, olha, o figurante é aquela pessoa que está por ali, mas que não tem fala, não tem uma relevância, não é lá muito importante para a história, tá? Então, quem são os personagens? Ó, carneiro, o porco, ovelha, pastor e cachorro. Então, eu já sei quem são os personagens, ó. Mas aí, qual é o cenário? O cenário é o quê? Olha como tem aí um pasto, né? E aí vem o quê? Olha, a gente vai começar a pensar aí no que seria esse cenário. Um rebanho de carneiros está pastando. Um pastor fica sentado num canto tentando aprender a tocar uma gaita ou lendo um livro, enquanto o seu cachorro anda de um lado para o outro, cercando o rebanho. De repente, o cachorro vê que há um porco infiltrado no rebanho e dá o alarme, né? Apontando e latindo para chamar a atenção do pastor. Este vai até o rebanho, retira de lá o porco e o coloca à parte sobre vigilância do cachorro. Então, vamos imaginar aqui agora, né? Olha o nosso cenário, né? Ele traz toda essa informação aí da história para que a gente consiga o quê? Imaginar, né? Como seria esse cenário. Primeiro, ele já diz, olha, o cenário é um pasto. Mas aí ele diz, olha, sentado num canto, o pastor, né? Que é quem tem essas ovelhas aí, esse pastor, ele fica sentado num canto tentando aprender a tocar uma gaita. Então, a gaita também já vai fazer parte do cenário. Se a gente fosse refazer essa história aqui, a gente precisaria pensar em que canto é que esse pastor iria ficar. Esse pastor que a Prata está falando aqui não é pastor de igreja não, tá, gente? De igreja evangélica. De repente, o cachorro vê que há um porco infiltrado no rebanho e dá o alarme apontando e latindo para chamar a atenção do pastor. Ele vai até o rebanho, retira de lá o porco e coloca à parte sobre vigilância do cachorro. Então, a gente já imagina que o pasto é um local pequeno, não, ele vai ser um local maior. O que é que tem num pasto no seu capim, né? A gente pode pensar em cercas, olha que bonitinho, fazer já cercas aí, né? O pastor fala aí para o cachorro, fica aqui e toma conta do porco. Vou buscar uma corda e já volto. Então, essa corda também vai passar aí a fazer parte do cenário, né? O pastor sai, o cachorro se posiciona ao lado do porco e o segura pelo pescoço sem soltar. O porco começa a grunir, né? E a chorar escandalosamente. O carneiro se aproxima. Então, percebam aí, né? Que dentro do cenário a gente precisa pensar nessas possibilidades, nesses espaços. Mas vamos ouvir aqui a nossa historinha. O carneiro vai, né? É, pra que esse escândalo todo? Eu estou condenado. Aproximando-se, né? Também condenado. O pastor me pegou. E por causa disso, precisa abrir esse berreiro assim? O pastor sempre pega um de nós no meio do rebanho. É, e nem por isso a gente apronta essa choradeira. É, mas de vocês ele quer só a lã ou o leite. De mim o que ele quer é a carne. Uá! O porco se vira, vai plateia, né? Piminta no olho, nos olhos do outro é refresco. Cai o pano, fim. Se a gente fosse, né? A gente tem que pensar aqui, ó. Tem aqui as falas, o formato de um texto teatral, né? Carneiro, porco, ovelha, porco. Falar de novo, carneiro, ovelha, né? O carneiro e o porco. Tá contando uma história. O porco estava andando no meio das ovelhas e, né? Ele é capturado aí pelo pastor. Mas, né? A gente já sabe que esse é o formato de um texto teatral. E se a gente quisesse, né? Fazer, por exemplo, esse cenário. Como que a gente poderia fazer? O que a gente precisaria colocar no pasto? Só gramas? E se eu quisesse contar uma outra história? Se eu quiser fazer, por exemplo, um cenário onde eu possa aí ensinar várias coisas. Será que é possível? Pois é. É mais do que possível. Bom, a gente vai agora, né? Fazer a mágica aí acontecer. Vai passar ali pra outra... Pra outro estúdio. A prova vai arrumar. A gente agora vai fazer um cenário. Pois é. Cenário esse que nós iremos utilizar aí, né? Em uma outra aula de linguagem. Nossa próxima aula de linguagem, né? Vamos praticar aí muito aí essa questão do texto, né? Teatral. Vamos lá? A prova é isso. Mudar aqui. Voltei, crianças, né? E, obviamente, a mágica aconteceu e estamos aqui na nossa parte de criação. Bom, o que é que vocês irão precisar pra essa aula? Primeiro, uma caixa, né? Pode ser uma caixa assim, né? Como essa aqui que a Pro trouxe. Pode ser uma caixa de sapato, né? Você pode fazer com a caixa de sapato. Você pode unir, né? As duas coisas assim, ó. E utilizar as duas. Max, né? Nós iremos utilizar essa caixa aqui. Certo? Por quê? Porque ela é alta e vai ficar legal. Bom, a ponta aqui dela, ela já tá o quê? Ó. É só aberta, né? Mas não será essa área que a gente vai utilizar. Como não é essa área que nós vamos utilizar, o que a Pro Maria vai fazer? Ó. Isolar com fita adesiva. Por que a gente vai fazer isso? Porque senão, a caixa, ela vai abrir na hora da apresentação, né? Quem aí, o responsável faz mercado no atacadão, pode ser qualquer um mercado desses aqui. Ou até na caixa, no atacadão, perto de algum outro mercado aí, próximo da sua casa. Pode simplesmente pedir para trazer uma caixa maior. E aí você pode reutilizar tudo aí que tem na sua casa. Jornal. Pode forrar a sua caixa também. Sabe com o que você pode forrar a sua caixa? Com... Vou pegar a tesourinha aqui. Aqueles panfletos de mercado que eles dão com as promoções, né? Aqui falando de compras na internet. Aquele ali, você pode fazer uso e forrar a sua caixa todinha. Né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o quê? Essa parte daqui, ó. Essa parte da frente. E aí, a gente vai fazer o quê? Primeiro, se a gente vai fazer um palco, né? A gente precisa ter a estrutura aqui. Se a gente simplesmente abrir a caixa inteira, ela fica sem suporte. E aí, pode ser, pode ser que ela desmoronhe. Ah, e o que a Pró vai fazer aqui, ó? Só pra ter uma basezinha aqui, ó. Do que vai ficar da caixa, né? Ó. Pronto. Tá vendo aqui? Desenhei esse quadrado. Não tá um quadrado perfeito, não. Mas, aí agora, nesse momento, você precisa pedir a ajuda de um responsável. Por quê? Essa tesourinha aqui da Pró, ela é sem ponta, né? A Pró abriu um buraquinho aqui. Só que ela, ó. Ela não tem muita força pra cortar, tá vendo? Você pode cortar com ela. A Pró vai usar essa tesoura maior. Que é uma tesoura de adulto. Tá? Só pra gente andar um pouquinho mais rápido. Uma dica aqui de Pró Maria pra vocês, tá? Quando vocês forem cortar uma caixa assim, faça um X. Um X, X. Ó, a gente vai usar as duas tesouras. E aí, quando você faz um X, é mais fácil, ó. Olha a tesourinha pequena fazendo efeito. Pra poder cortar os cantinhos, ó. Aí, tá vendo o espaço? Ó. Aí a Pró vai tirar essas sobras aqui. Tá vendo? Pode usar as duas tesouras. Só pode usar tesouras sem ponta, tá? Quem for fazer a caixa com o responsável. Quem vai fazer a caixa, né? Sem o responsável, é melhor não utilizar a tesoura com ponta, tá? Pra não se machucar. Olha aqui como ficou mais fácil agora, ó. Tá vendo? Tirar as pontinhas. Ó. E aí, vai tirando. É um trabalho que dá um pouquinho de trabalho. Tá vendo? Não ficou perfeita, perfeita, perfeita não. Tá? Mas aí, a gente vai fazendo os ajustes aqui. Até a gente conseguir tirar ela todinha, ó. Deixa eu ver se com a tesourinha menor a Pró consegue. Isso, consegui. Tá vendo? A tesoura melhor é bem melhor pra fazer isso aqui. Porque ela consegue chegar até a pontinha, ó. Dói um pouquinho a mão, tá? Mas se doer a mão de vocês, vocês também podem pedir ajuda aí, né? De um adulto. Pronto. Montei aqui. Bom, aqui, né? Será o quê? O meu palco, tá? Mas se eu for usar, por exemplo, fantoches. Eu vou botar meus fantoches por onde? Aí eu preciso fazer o quê depois? Abrir aqui o fundo também, certo? Aí você faz do mesmo jeito. Nesse caso aqui, tá? Você já não precisa de tanto, ó. Ó, tá vendo? Você pode abrir. Aí você que vai decidir. Se você for colocar os seus fantoches, por exemplo, aqui atrás, você precisa abrir o buraquinho lá atrás. Se você for colocar por baixo, né? Você faz isso por baixo. Eu aconselho a vocês a fazerem na parte de trás. Não precisa ser nada de muito, ó. Não precisa ser um quadradinho, porque essa parte aqui, ela vai ficar pra trás. Ficando pra trás, né? Vocês já sabem que eu tenho o quê? Ó. Vou botar aqui. Prontinho. Aberto aqui. Bom, o que a gente sabe que tem em um teatro, né? O nome aqui em cima a gente até já viu lá. E a gente também sabe que tem uma cortininha. Aí a Pró trouxe aqui papel crepom. Você pode usar tecido. Pode usar aí, né? Sobra de TNT, se você tiver em casa. Pode usar várias coisas pra fazer isso aqui. Vocês já sabem que a Pró dificilmente ela usa cola aqui. Por quê? Porque a gente precisa que as coisas aqui elas sejam feitas um pouquinho mais rápidas. Aí a gente usa o quê pra fazer as coisas aqui? Fita adesiva. Bom, a Pró tá muito largo aqui pra poder fazer a cortina. Mas eu não sei se você reparou na cortina aí na sua casa. Você vai medir aqui, ó. O tamanhozinho, deixa sobrar uns três dedinhos assim, ó. Mede e corta. Vamos botar aqui pro ladinho, ó. Você vai precisar de dois, né? Desse tamanho. Aí você dobra assim, ó. Pode ser mais fino. Aqui agora é o momento que você faz de acordo com o seu agrado. Por quê? Porque você vai usar a sua criatividade pra fazer isso aqui, tá? Ó, deixa aqui o quadrinho. Ó. Pronto. Separei os dois pedaços da minha cortina. Vou deixar aqui reservado. E tá aqui. A mágica da fita adesiva, ó. Olhei o tamanho aqui. Qual que é que eu vou fazer, ó? Eu dobro aqui, ó. Pede a ajuda de um adulto aí, se você não conseguir. E já coloco aqui em cima, ó. Tá vendo? Pronto. Aí, a partir desse momento, o que é que eu faço? Eu já sei que a minha cortina, ela é o quê? É franzidinha. Aí eu já venho, ó. Fazendo o meu franzidinho, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu pego o meu franzidinho e coloco aonde. Vejo mais ou menos aonde é o meio. Vou marcar aqui o meio, ó. Mais ou menos. Não precisa ser exato, não. Já marquei aqui o meu meio, ó. Viram? Ó. Vou botar aqui. Mas calma que ainda vai ficar bem mais bonitinha. Ó. Já fiz o quê? Um lado aqui, ó. Pronto. Vou deixar aqui assim, só pra vocês entenderem. Vou fazer o franzidinho aqui do outro lado. Porque o meu teatro tem que ter as duas coxinas dos dois lados, não é isso? Ó. Tudo bonitinho. E vou arrumando. Ó como já tá ficando. Ó. Tá vendo? Aí, para não ficar feio, a gente vai fazer o quê, ó? Botar uma fitinha aqui. Tá vendo? Olha, a Maria chegou aí para mudar o nosso ambiente. Aí aqui a prova. Pegar uma fitinha que ficou verde ou azul? Azul. Azul, tá? Aqui, ó. Azulzinha. Ó. Papel crepão que a própria goça fez dar uma dobradinha. Tá vendo? Viu como é fácil? Eu tinha até trazido essa fita aqui para usar com vocês. Mas nem todo mundo tem fita em casa. A gente vai fazer o quê? Com aquilo que a gente tem. Tá vendo? Ó. E aí a gente faz tipo um lacinho. Opa. Ó. Aqui. Sabe dar lacinho no tênis? Pronto. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Como se fosse o lacinho lá do seu tênis, ó. Parece difícil, mas não é não. Ó. Puxei. Vou arrumando aqui, ó. Pronto. Fiz o meu lacinho. Meu lacinho ficou meio capinguinho assim, tá? Mas eu vou arrumar outro mais bonitinho. Isso não ficou legal não, gente. Pró-Maria não acertou, Pró-Maria? Puxa. Faz um pouquinho maior que o que a Pró-Maria fez ficou pequenininho, ó. Vai enrolando. Sabe outra coisa que você pode colocar aqui? Aquelas citas que vêm presente. Sabe? Pode pegar uma sacolinha plástica também. Fazer um lacinho de sacolinha plástica. Ah, e outra coisa que vai ficar lindo se você colocar. Aquela redezinha amarela de fruta, que vem as frutas, você pode usar aqui também. Vai ficar lindo se você usar pra enfeitar. Ó. Viu o lacinho? Nosso laço. Vamos fazer logo o outro antes que o tempo acabe. E a gente fique sem o cenário, porque a gente vai usar esse cenário aqui pra outra coisa. Provânia, me consegue um pedaço de emborrachada aqui, por favor? Tá dentro da nossa caixa. A gente tem uma caixa aqui, que é a caixa que a gente reaproveita tudo que a gente faz pra vocês. Pra vocês verem como isso é interessante. Tudo que a gente faz, qualquer cor. Vou deixar o gosto aqui da placa do nosso teatro. Qual o nome pro nosso teatro? O teatro que a gente grava é o Maestro Mira. Vou escolher o nome. Pronto, pro. Minhas lacinhas já estão prontas, ó. Igualzinho o lacinho de tênis de vocês. Eu poderia, inclusive, usar no meu cabelo esse laço. E aí a gente vai fazer o quê, ó? Colocar aqui no cantinho. Para não colocar cola, porque às vezes... Sabe o que acontece? O papel crepom, ele não é muito amigo de cola, não, viu, gente? Ele não é muito chegado da cola, não. Aí você vai, ó. E, ó. Coloca um durexinho. Pode ser a fita... Ah, a gente tem durex aqui, ó. Pode ser uma fita adesiva, como essa que a Pro usou. Ou o ponto pote da alegria que a gente tem aqui. Que é um monte de durex colorido. Tá? Não me peçam porque a Maria não gosta de compartilhar. Tudo bonitinho. Mas tem que compartilhar as coisas, viu? Mas a Pro Maria, assim, sabe? Ela fica com as coisas para ela e não quer devolver. Aqui, durex amarelinho, ó. Ó, tá vendo? Coloquei de um lado. Vou colocar do outro. Só assim já estava bonitinho, ó, gente. Mas não. Eu vou colocar o meu lacinho, porque eu quero o meu lacinho aqui. Tá? Vou dar aquela dobradinha que a gente dá da fita. Lembra da fita que a Pro dobra? E ela vai dobrando para o... Ó, o adesivozinho ficar para fora. Mas se você quiser fazer com outro material e colar, e tiver aí com a ajuda de um adulto, você pode colar também. Não tem importância. Ó, aqui. Cadê o outro laço? Pronto. Aqui o outro laço, ó. E estaria pronto, mas a gente precisa arrumar isso aqui, né? Que é, ó, o teto aqui do nosso teatro. A gente vai aqui, ó, deixa aqui para o cantinho. Limpa aqui o espaço e vai cortar esse emborrachado. Mas, lembrando que vocês podem fazer isso aqui de papelão. É, podem, inclusive, ó. Ó, para fazer assim, ó. Curvas, você pode desenhar as curvas, ó. Ou só fazer assim. E aqui nisso aqui, você vai colocar o quê? O nome do teatro. O meu teatro vai ser Maricota, porque o teatro... Teatro Maricota. Aí você vem aqui, ó, e escreve. Tá vendo? Ó, teatro... Maricota. Ó, vou botar até um coraçãozinho aqui. Maricota. Pega a fita adesiva de novo ou cola. Você escolhe. Ó, e cola aqui. A Pró tá tentando fazer rapidinho para vocês aprenderem. Mas, aí na casa de vocês, tá? Vocês podem levar o tempo que quiserem. Opa, eu boto o nome Maricota de cabeça para baixo, ó. Teatro Maricota. Viram só? Podem enfeitar, mas todo rosinha do jeito que eu gosto. Podem usar outras coisas e fazerem aí o de vocês e usarem aqui as mãozinhas, tá? A mágica vai acontecer, a Pró vai mudar de lado, certo? E só para se despedir aí de vocês, tá? A mágica aconteceu. E a Pró já voltou aqui para o outro espaço dela. Não deixem, tá, gente? De fazer aquele cenário bacana, porque vamos utilizar aquele cenário lá na nossa próxima aula de linguagens, tá bom? E, né, nosso recadinho final aí que vocês já sabem. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara sempre que for preciso. Recebam aí o coração da Pró. Sintam-se todos abraçados e beijados, tá? E até a nossa próxima aula. Um beijo enorme, ó. Cheiro! Tchau! 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 Tchau!